Mandei fazer um swing gostoso Chamado verão Para sentir o aroma do reggae nessa multidão Grito na goa desse nego macumba Lê, 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 ô Batendo tumba, tocando chucalho A poxa é reggae, amor Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Mandei fazer um swing gostoso Chamado verão Para sentir o aroma do reggae nessa multidão Grito na goa desse nego macumba Lê, 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 ô Batendo tumba, tocando chucalho A poxa é reggae, amor Mandei fazer um swing gostoso Chamado verão Para sentir o aroma do reggae nessa multidão Grito na goa desse nego macumba Lê, 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 ô Batendo tumba, tocando chucalho A poxa é reggae, amor Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Mandei fazer um swing gostoso Chamado verão Para sentir o aroma do reggae nessa multidão Música 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 Música